Meu nome é Rodrigo Ribeiro, tenho 35 anos, sou formado em Ciências da Computação e a cidade que a nossa família escolheu é Vancouver. A ONU participou desde o início da nossa escolha e uma das coisas que chamou a atenção na ONU foi que foi a primeira empresa que teve uma preocupação em entender um pouquinho melhor qual que era o nosso desejo, qual que era a nossa ambição para o futuro para que a gente pudesse traçar um plano junto e conquistar esse objetivo que é de estar aqui hoje embarcando e indo para a Vancouver. Eu escolhi a VCC por conta da Ementa e a ONU participou desde o início mostrando várias outras opções de college e o que me chamou a atenção foi que a Ementa da VCC tem muito mais sinergia hoje com a minha carreira, com a minha formação e com aquilo que eu espero para o futuro. Se de fato é seu sonho, não desista. Siga da mesma forma que eu consegui. Todo mundo é capaz, todo mundo pode atingir os seus objetivos.